Fala galera, tranquilo? Aqui é o Beto Lani. Eu vou aqui mostrar pra vocês meus 5 álbuns de metal que mudaram a minha vida. Queria agradecer o Ederson Leão. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Beto Lani. E hoje eu vou mostrar os 5 álbuns de metal que mudaram a minha vida. Né, o Ederson fez o convite. Muito obrigado, viu Ederson. Valeu pela peçaria. Fala galera, beleza? Aqui é o Beto Lani. Fala galera, beleza? Aqui é o Beto Lani. E hoje eu vou mostrar os 5 álbuns de metal que mudaram a minha vida. É o convite do Ederson. Muito obrigado, Ederson, pelo convite, pela parceria. Vamos sempre, né mano? Vamos lá então. E eu fiz um... O critério bem bacana, assim. E eu pensei nos discos em que, quando eu escutei, a sonoridade fez assim... Tipo, explodiu minha cabeça e eu falei... Nossa, cara, eu não acredito que existe um negócio desse. Que coisa doida, né? E também, que me influenciou de alguma maneira no jeito que eu toco, né? No jeito de tocar guitarra, no jeito de compor. Vamos lá, vou começar com o óbvio, né? Acho que em todos os vídeos que eu fiz até hoje, eu mostro esse disco. Primeiro é esse aqui, né? O Black Album do Metallica. Não tem muito o que falar. É o disco que me fez tocar guitarra. É o disco que eu mais escutei, mais conheço. Inclusive saíram aí as versões novas, né? Não teve jeito de não pegar. Essa aqui é a versão remasterizada nacional. Minha versão tripla. Bem bonita também. O Metallica... Metallica é uma banda muito importante pra mim, né? Minha banda favorita. Vou dizer mais cedo. Toca guitarra por conta do clipe de Seth Batchel. Primeira vez que eu escutei aquele riff, né? Nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Quero tocar guitarra. Então esse disco é um disco muito importante, assim. Junto com a tentativa de Destruction. Eu não coloquei aqui porque... Aqui nós vamos falar um pouquinho de metal, né? É... É um disco que... Eu sempre tô ouvindo. Sempre tô... Né? Buscando... Coisas nele. Eu sempre volto nele. Principalmente pra compor. Pra... Pensar em sonoridade de guitarra. Em tipo de solo. Né? Então é um disco muito presente na minha vida. Eu já tive ele em vinil. Não tem mais. Né? Eu não tenho mais quase nada em vinil. Mas... É... Metálica e metálica, né? Não tem... Não tem muito o que fazer. Próximo disco. É... É um disco que... Ah... Como é que eu vou explicar? Desse rapazinho aqui, né? Eu tô com a camisa até ouvindo dar. É um disco que... Mudou muito o meu conceito de música. Que foi o disco que me fez... Perceber que dava pra contar história pelo disco. E foi o disco que me fez... É... É... Valorizar mais essa questão do álbum. Tá? É... É esse aqui, ó. The Graveyard. Do King Diamond. Esse disco eu sei de cor sorteado. Inclusive, essa versão... É a versão que eu comprei. Eu comprei esse disco em 97. Eu tava na sétima série. E... Eu não achava disco do King Diamond pra comprar. Eu lembro que eu já tinha visto alguns clips da MTV lá no... Gastão e tudo. Do King Diamond e do Merckx for Feito. Eu fiquei um pouco fascinado, assim, com... Primeira vez que eu vi um cara... De... De... Cara pintado e tal. Né? Pô, incrível que pareça, eu vi o King Diamond antes do Kiss. De cara pintado. Um Kiss, nessa época, eu conheci o Kiss com máscara. Engraçado, né? Não. Com máscara, desculpa. Sem máscara. Engraçado que... O Kiss pra mim era com máscara. Depois que eu conheci o King Diamond, que aí me falaram. Não. Tem que conhecer o Kiss. Pô, e tal. É... Mas enfim, vamos falar do The Graveyard, né? Esse disco aqui, ele conta uma história. Eu acho uma história bem legal. Sabe? A história de um... De um... Um cara que tá preso num... Um manicômio, né? Ele é preso num manicômio porque ele... Ele... Faz uma acusação séria ao prefeito da cidade aqui. De que o prefeito tava abusando da filha. E aí... A Lucy, né? Do disco. E aí... Quero que dá pra entender na história, ele foi condenado e tudo e... Por... Né? Por... Por questões de poder, ele foi julgado lá naquele manicômio. E o disco começa ele fugindo do manicômio. Né? Muito legal. É... Ele fugindo e aí ele... Pra se vingar, ele rapta a filha do... Desse... Desse... Com o prefeito, que o prefeito tem que salvar a era e tudo. E... É isso aí. Uma história bem legal. Eu acho uma das histórias mais legais do King Diamond. Né? E... Esse disco. Esse disco... Foi a primeira vez que eu vi um cara cantando e interpretando, né? Os personagens, né? Na hora que ele faz a Lucy. Na hora que ele faz o Lunático. Na hora que ele faz o... O prefeito. E... Uma coisa que eu gosto muito desse disco... Aliás, na carreira toda do King Diamond, são solos de guitarra. Eu... Eu acho que... A gente fala muito pouco dos... Guitarristas que passaram no King Diamond. Né? Principalmente o Andy LaHocke. É um puta guitarrista. Aqui tem um guitarrista que eu gosto muito dele, que é o Herb Simonson. Ele gravou... Esse disco... E ele gravou, logo depois desse, o Voodoo. E eu gosto muito das linhas de guitarras que ele faz. Né? Eu gosto muito do King Diamond, que ele explica, que ele mostra aqui no encarte. Quem que faz o solo. Não sei se vai dar pra ver aqui. Mas tem aqui solo, Herb. Ou solo, Andy LaHocke aqui também, ó. Então, assim, eu acho muito legal que você escuta o solo. E aí, no encarte aqui, já fala quem que tá fazendo. Pra você ter noção, né? Da linguagem do... 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 Do guitarrista. Como eu falei, esse aqui foi o primeiro disco do King Diamond que eu achei. Pra comprar. Eu achei num shopping. Aqui de Belo Horizonte. Num domingo. A tarde, assim. Eu lembro que... O shopping começou a abrir, porque tinha uma feira na avenida principal aqui, na Fonspenna. Todo domingo tinha uma feira. E aí, esse shopping, ele era perto da feira e ele começou a abrir domingo. Na época não era comum abrir o shopping domingo. E aí, eu achei esse King Diamond aqui. Né? Naquela época que a gente compra o disco. Por comprar, né? Você olha e fala, nossa, Pauline King Diamond. Nunca tinha escutado música nenhuma desse disco. Não tinha nem noção de que era o mais novo da época. Nada. Cara, e eu escutei esse disco aqui. E esse disco eu também sei de coisa salteada. Graveyard. Vamos lá. O próximo disco... Eu vou pegar esse aqui. Que é um disco que... Descobri outro jeito de tocar guitarra, né? Descobri. Foi aí que eu descobri, né? O progressivo. Foi aí que eu descobri que dava pra fazer outras coisas na guitarra. Além de... De só revimento. Dava pra fazer uns dedilhados. Muito foda. Dava pra fazer mais efeitos. Mais coisa, né? Outra linguagem. Outro tudo. Que é isso aqui, ó. Me dizendo o gosto do Dreamfitter, tá? Eu escutei isso aqui numa fita cassete. Na época gravaram pra mim. E cara, como eu escutei essa fita cassete na minha vida. Aí... O Dreamfitter foi a banda que me fez, assim... Querer estudar mesmo e ser um guitarraista. Eu conheci o Dreamfitter antes do Angra. O Angra também foi uma banda que eu... Que eu comecei a querer estudar mesmo solo. Por conta do que colorido o Rafael Pittencourt. Mas o John Petrucci. Esse cara aqui... Nossa. Primeira vez que eu escutei Take the Time. Não tem base no que essas caras estão fazendo. É possível que exista um negócio desse. Aí Metrópolis Part 1. Primeira vez que eu ouvi um instrumental, né? Tempo quebrado e tal. Foi aí que eu fui embarcando mesmo na teoria musical pra poder estudar, né? Não é meu favorito do Dreamfitter. Meu disco favorito é o Sinfona Memory. Mas eu acho que esse aqui foi o disco que mudou, assim... Ele mudou a minha cabeça pra música. Foi por causa desse disco que eu comecei a ir atrás do Rush. Eu comecei a ir atrás, né? Um pouco do Progressivo. Mesmo foi por conta do Dreamfitter. Então... Saiu o Mesa e o Osto também. Escasso, né? Clássico absoluto. O próximo que eu separei é uma banda mais nova. É a minha banda favorita dessa década agora, de 2010. Que eu nunca imaginei que eu ia ouvir alguma coisa de rock mais novo, mais pra cá. E eu ia simplesmente olhar e falar assim... O que esses caras estão fazendo, né? Pra mim, eu já tinha escutado de tudo. Aí eu conheci o Tesseract. O disco Altered State. Até é interessante o track list, né? Como vocês estão vendo, eu vejo que vem escrito, né? Of Mind, of Matter, of Reality, of Energy. Então é Altered State of Mind, Altered State of Matter, Altered State of Reality e Altered State of Energy. É um disco bem legal. Uma sonoridade totalmente diferente. Uma timbragem totalmente diferente, tá? Dá pra ver que é uma timbragem muito mais linkada nessa questão nova de plugin, né? De você usar simulador, de você usar mais efeitos, né? Tanto na guitarra, quanto na bateria, quanto na voz. Sabe? Assim, uma coisa totalmente diferente. E é uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Tipo, umas afinações na guitarra totalmente estranhas, sabe? Um jeito de tocar bizarro, né? Eu indico bastante pra vocês escutarem o Tesseract. É uma banda bem diferente, assim. Difícil de ouvir, tá, galera? Mas muito bom. Esse disco é de 2013. Inclusive, uma curiosidade, esse é o único disco que é com outro vocalista. O cara gravou só esse disco e eu acho o melhor disco. Acho que ele canta mais do que o outro que tá na banda. O outro também é muito foda. O último disco que eu escolhi, ele vai ter até inusitado. Eu acho que até quem me conhece mais, assim, vai ficar de cara com esse disco que eu vou ouvir. Que eu vou ouvir. Esse disco que eu vou mostrar. Não é muito o estilo de música que eu escuto. Mas eu gosto muito desse disco. Eu vou ouvir muito esse disco. Pelo mesmo motivo. Foi a primeira vez que eu escutei uma... Aqui que a gente chama de metranca, né? Best Bleep, sei lá como é que é o nome que eles falam disso. Esse aqui, ó. Cradle of Filth. Does Can't Remembers. Eu não tinha noção que dava pra tocar a bateria desse jeito. Tá, beleza. Beleza, que teve muita banda antes, mas essa aqui foi a primeira que eu ouvi. O primeiro contato que eu tive com o black metal foi o Cradle of Filth. Eu até... Eu tinha medo da capa na época, né? Treta. Esse disco aqui tem coisas... Músicas muito boas, né? Tem a Gothic Romance, que é muito legal. Heaven, Thor, Asunder. Foi a primeira, né? Ela é a música responsável de eu ter assustado com esse disco. Porque até então eu conhecia muita coisa de thrash metal, né? Já conhecia algumas coisas de Sepultura. Gostava, né? Tinha um Arise em casa. Eu já tinha Antrax em casa. Tinha Misfits, né? Eu gostava muito de Misfits, de Punch, de hardcore. Mas, cara, nesse aqui, na hora que começou... Falei, que que é isso, bicho? O cara gritando igual um louco. Falei, cara, que doideira que é essa, né? Então, esse aqui foi um disco que eu... Eu escutei muito esse disco. Eu cheguei a tocar em uma banda, Malice Through The Looking Glass. E, aliás, esse foi o motivo de eu ter conhecido a banda. Cada um da banda. Eu tinha uma banda na época da escola. E cada um ia escolher uma música. Aí eu, todo felizão, escolhi The Troop. E, Andor Alvê, daí chegaram com esse aqui. Muito legal. Esse disco, hoje em dia, tá um pouco raro, né? As fotos são bem macabras, digamos assim. Eu acho que hoje nem tanto, né? Um encaixe legal. Um disco difícil de achar. Esse disco eu tenho pouco tempo que eu tenho nele. Esse disco foi difícil de achar. Eu fui... Foi nesses milões da vida. Consegui achar uma versão bacana. Então tá aí. Cradle of Filth, o Dusk and Remembrance. Agora, pra acabar... Eu queria fazer um jabazinho, né? Na Tales from the Chaos. Eu queria mostrar aqui os nossos dois últimos lançamentos. O primeiro é o meu segundo álbum. O About the Uncharted. O encaixe tá aqui. O encaixe bem legal. Quem fez foi o... Meu amigo Caio Lourenço. Vocês procuram lá no Instagram, Torresmo Sensual. Tá aí, ó. Fiz um encaixe bem... Fiz um trabalho bem legal. Tá, ó. O encaixe. Quem quiser adquirir, vai lá no site da Tales from the Chaos, tá? Talesfromthecails.com.br Quem... Quem foi inscrito aqui do canal, tem 10% de desconto. Vai lá. Tem muita coisa bacana, tá? Banda independente, tá, galera? E eu queria mostrar um outro lançamento, que isso aqui foi a banda The Anger. Tales from the City. Nós fizemos junto com o Heavy Metal Rock. Essa álbum é muito legal. Não sei falar pra vocês aqui que tipo de rock que é não, tá? É uma mistura de Heavy Metal com o Hard Rock. Bem bacana. O encaixe bem legal. Né? O... O meu brother aqui, o Rafael Orris. É... Fez um trabalho muito legal com esse disco. Esse disco é um disco conceitual também, tá? Ele tem uma história. E assim... É um disco muito rico, tá? É um disco com muito teclado, muita... Piano, muita orquestração. As músicas bem diferentes umas das outras. Vocês terem de referência, mais ou menos, Esse disco aqui me remete muito ao Streets do Sabatage. Beleza, pessoal? Então tá lá também. Tales from the Cails.com.br Ó, queria agradecer ao Ederson pela oportunidade. Viu, Ederson? Valeu demais pelo apoio sempre, tá? Vem falar que estamos juntos. Sempre que precisar, pode me chamar aqui. É isso aí. Valeu, galera.